Em meio a todo esse transtorno do coronavírus, eu vi uma matéria que eles iam fazer um hospital em 6 dias na China. E foi aí que me despertou a curiosidade de saber quais foram as obras mais rápidas do mundo. Então eu fiz uma pesquisa e vou mostrar agora pra vocês. Olá, meu nome é Douglas e sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal. E como sempre, sem enrolação, bora pro vídeo. Arque-hotel na China. É, só podiam ser eles, os chineses. Vocês já pararam pra pensar quanto tempo geralmente demora pra construir um prédio aí na tua cidade? Às vezes até em um ano eles conseguem fazer, se for rápido, né? Mas geralmente é de dois a cinco anos pra construir um prédio. Tá aí se eu dissesse que na China eles conseguiram construir um em seis dias. Sim, em seis dias. Mas eu vou te explicar como. A estrutura do prédio é toda pré-fabricada. Então é como se fosse montar um grande quebra-cabeça. É óbvio que é mais fácil. Mas não tira todo o mérito deles que isso já é absurdo. Tá aí, como é que foi feito então? A estrutura mesmo foi levantada em 48 horas. Isso é muito rápido porque são 15 andares. Mas o que mais demorou mesmo foi o acabamento. Foram 90 horas pra fazer. Algo em torno de quatro dias. Que no caso é colocar as janelas, as instalação elétrica e outras tecnologias que o prédio tem. Aí vocês pensam, ah, deve ser qualquer prédio. Um prédio construído ali às pressas não deve ser muita coisa. Cara, ele tem muita tecnologia. Apesar de ele ser construído muito rápido, ele é muito seguro. Tanto que ele resiste a um terremoto escala nove. Que é bem forte. Além disso, ele também tem um sistema de purificação de ar. O ar de dentro do prédio é 20 vezes mais puro do que o da rua. E outra coisa é que ele tem um isolamento térmico e acústico. E uma curiosidade muito legal é que na construção dele foi usado um cesto do material que geralmente eles usam pra fazer um prédio normal. E só 1% dos materiais utilizados pra construir viraram lixo. Agora, o hospital na China. O que me despertou grande interesse pra fazer esse vídeo. Não é novidade aí tudo que tá rolando sobre o coronavírus. Ele já matou muita gente por lá. E isso gerou um estado de emergência no país. E os hospitais lá não estavam dando conta. Aí o governo pensa, ah, vamos construir então um novo hospital. E já que eles têm a habilidade de construir coisas muito rápidas, eles juntaram com a necessidade em questão e assim fizeram. Em 10 dias conseguiram construir um hospital com mil leitos pra tratamento isolado. do coronavírus. Cara, isso é absurdo isso. São 1.400 equipes médicas das forças armadas que estão encarregados de tratar esses pacientes. Neste hospital. A partir de hoje. 3 de 2 de 2020. Além de mais de 950 médicos de hospitais afiliados também que vão trabalhar ali. Porque realmente eles montaram essa estrutura pra trabalhar no coronavírus. Além também vai ter ali vários outras pessoas, vários outros voluntários para poder ajudar. Já pensaram, cara? Olha só, construíram um hospital em 10 dias. Olha o tamanho disso! Será que o Brasil aí tá apto a fazer... Bater esse recorde aí da China? Fazer um hospital em 9 dias? Aliás, a gente sabe que no Brasil tem muitas obras, na verdade mega obras, que custaram milhões ou até bilhões de reais, que estão abandonadas e foram hiperfaturadas, né? A gente sabe. Ah, falando nisso, vocês gostariam de ver o vídeo falando sobre essas obras que estão abandonadas? Essas mega obras bilionárias que estão abandonadas pelo Brasil? Deixem aí nos comentários. Hotel T30. É, olha, de novo na China. Cara, não tem nem graça, porque todas as construções mais rápidas foram na China. Tudo tá na China. E mais uma vez um prédio erguido em tempo recorde. Só que esse é o dobro do tamanho do primeiro. Com 30 andares, ele foi concluído em apenas 360 horas, algo em torno de 15 dias. Cara, os trabalhadores, eles não paravam um segundo. Foi feito, tipo assim, 3 turnos pra eles trabalharem que nem cavalo. Foi um total aí de 200 trabalhadores. E, cara, provavelmente esses trabalhadores foram bem selecionados. Acho que foi poucos trabalhadores pra uma mega construção dessa construída em tempo recorde. Mas tu já pensou, cara? Aí tu passa lá uma semana na rua e não vê nada. Duas semanas depois tu passa e tem um prédio gigantesco. Tipo, tu fica sem entender nada. Tipo, será que eu errei a rua? Ele foi construído com a mesma tecnologia do primeiro. Suportando grandes terremotos. Com isolamento acústico, usando energia solar e por aí vai. Cara, uma coisa que me chamou a atenção e que eu nunca tinha visto ou talvez reparado. É que ele foi construído todo em volta de um guindaste. Eu não sei se isso é comum. Deixa aí nos comentários se você entende um pouco sobre obra. Se você é engenheiro. Se isso é normal. Ou foi só uma estratégia deles pra ser mais rápido, talvez. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. E não esqueça, se você quer acompanhar mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. E é isso. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho